Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz de Deus e vamos iniciar mais um vídeo aqui para o nosso canal Sim gente, como vocês estão vendo aí, 7 dias sem água, quase 7 né? Quase 7 dias sem água, hoje chegou a bomba Chegou daquele jeito, cuspindo dentro do meu marido Mas aí eu vou aproveitar, a caixa já está enchendo e vou botar a viva para lavar Vou mostrar a vocês o tanto de roupa Minha gente, soltou o corpo a esses quantidades de dias né? Sem água é fogo, meu marido fica doidinho Vigiana Olha Vigiana ele fica a água E tem que ser, chegou ontem Mas a gente dove demais Aí nem aproveiteu a água, mas agora tem que aproveitar Aí eu vou botar as roupas para lavar Já separei eu e a Vitória ali separou Eu vou botar para lavar Amanhã eu estendo né? Porque minha filha Só Jesus, agora imagine Para lavar Mas ele está, o meu esposo Olha, já mudou de Claridão já mudou, não foi? Porque Eu estou no quintal Mas Meu esposo estava pegando água nos botijão Para tudo aqui de casa Menos para roupa Porque roupa gasta mais água né? Mas agora eu vou mostrar aqui a vocês E ignorem a bagunça Porque roupa tem viu? Roupa de sete dias De sete pessoas Imagine Mas é isso Graças a Deus chegou E eu já vou começar a botar roupa ali para lavar E vou mostrar aqui a vocês um pouquinho Gente, olha para isso Roupa branca Roupa íntima O jeans E roupa do dia a dia né? De cor E ali é tudo lençol grosso Só que ele está ali Porque ele está enxuto Mas está sujo Entendeu? Não molhou E aqui muitas roupas molhou Porque Quando a gente ia Às vezes estava tomando banho aqui né? Que não ia nem para o banheiro Tomava banho aqui Principalmente A cá e lá A beia Assim Ó Tudo É Que pegando água Ó Está seco Esse daqui está cheio De ristinho Olha para ali Olha a água como está Mas está muito escuro Para eu mostrar a vocês Ó Não dá nem para ver Mas dá para ver a zoada Ó Está vendo? Fica forte E espara Ó Aí aqui O tanquinho Meu esposo já botou água E a água está tipo Porque não dá para vocês ver Que está escuro Deixa eu ligar o flash Hum Gente Olha aí Está vendo? Já está com água E a água está meio encardida Está vendo? Porque Todo mundo está usando a água Olha como ela fica Ó Está vendo? Para Volta Mas é isso Olha para aqui É bem É bem Não sai da minha cola Vou mandar apanhar essas roupas Meu marido botou assim Rolou Porque estava passando Para encher as coisas Para não sujar Mas eu não vou Estender hoje não Gente Só vou lavar E deixo lá no cesto Aí amanhã eu estendo Eu vou lá Olha gente Eu acho que Eu vou ter que Acesse esse pacote De sabão em pó Porque a quantidade de roupa Está demais Viu? Fazer o que, né? Liga aí A máquina ali Por favor Enrolar Esse fio aqui Foi de que, hein? Só sabão em pó Tem que ser sem pena, né? É, gente Deixa eu pegar aqui Um bocado Errou Quer ver que tem Fita aqui Para me ajudar Se não Não dá para não Só que essa roupa de couro Não vou botar Tudo bom Não Para não acabar Com o meu tanquinho, né? Vou colocar Lavar em duas vezes Ó Aproveitar que hoje Tem água, né? Mas eu acho que Emachado Fica mais Forte ainda A água Envolando Já dá para colocar Tá vendo? Ele colocou Nos pôs Para não ficar pesado Porque é só 10 quilos, né? Isso aqui Ó, gente Já lavei Acabei aqui Colocando todas As roupas de couro Que deu Ficou assim Agora já está Com água Claro, né? Amaciante Deixa aí Bater um pouquinho Até Pegar um cheirinho Depois eu descanso um pouquinho E tiro E aqui já está enchendo De novo, ó Aí ele botou essa daqui Para a água subir Para a caixa, né? Fazer as duas coisas Mas é isso Eu vou mostrar a vocês, né? Aqui eu vou Lavar logo esses pratos Ó, eu vou aproveitar Essa água Limpar a mesa Não quer nem focar Limpar o fogão Ó, é tudo é garrafa Com água também E vou mandar logo Guardar esses pratos Para lavar logo aqui Para aproveitar Porque se amanhã For o caso de não ter água Já tem Guardar isso já aqui também Já está Já tem água, né? E as coisas limpa Vou mandar agora Vim limpar aqui Para me lavar os pratos Senão A gente não vai nem Aproveitar a água Se dormir Com a cozinha assim, hein? Ai, gente Graças a Deus Pia limpa Não quer focar Mas vocês estão vendo, né? Ó aí Fogão limpo Mesa limpa Graças a Deus Já coloquei Um pano de prato Foi o que ela estava Enxugando Os pratos Já coloquei Elas para varrer aqui A calhar derrubou Uma escova Está tudo limpinho E eu já tirei Então comecei ali, ó Estender Deixa eu ligar o flash Aqui para vocês verem Olha Coloca aqui a roupa Tudo lavado aqui E aí eu vou começar a estender Coloquei os zins Para Para bater E eu vou estender Eu não sei vocês Mas eu gosto de estender Primeiro camisa Aí eu faço assim Um varal camisa Outro varal vestido Calça, roupa grande E aqui Nesse que fica mais aqui Perto da porta Eu coloco short Blusa pequenininha, entendeu? Eu coloco tudo em ordem Depois vocês vão ver Deixa eu estender Essas daqui Ai, gente Eu cansei, viu? A vida ainda vai Arrumar esse lixinho aqui Porque amanhã é o dia do lixo Esse vídeo vai sair amanhã Para vocês, viu? Já vou editar Hoje, amanhã Já está para vocês Já liberado Deixa eu Estender essas roupas Depois eu Mostro a vocês Quando tiver já tudo estendido Olha aí, gente Só camisa Está vendo? Eu gosto assim Gosto de Deixar tudo mais aberta Mas Como tem roupa demais Eu deixei assim Um pouquinho espaço Porque quando está mais aberta Ela enxiga mais rápido Mas aí eu não tenho pressa não A pressa eu estava De botar elas para lavar Porque ali estava demais Mas aí agora eu vou Ai, meu Deus Estou cansada Estender as outras Ainda tem essa besteirinha Daqui todinha Mas aqui já não tem mais camisa Se tiver alguma blusinha Da Kayla Aí eu não Não tem problema não Mas assim Eu gosto assim As camisas Nesse último varal Gente, olha isso Depois de sete dias Os canos Estão agradecendo Porque tem água, né? Olha Mas também, minha gente Mas graças a Deus Tem, viu? Olha aí Olha aí Já a roupa E ainda estou esperando Uns dias ali Terminar De bater Olha Deixa eu olhar a hora Para dizer a vocês, viu? 11h17 Eu vou esperar ele bater Para enxaguar Para estender Para estender As roupazinhas Mas só deixar As Branca de molho Está feliz ele Porque não vai carregar Água amanhã, né? Verdade Eita, meu Deus É rojão, viu? Cansada Mas eu acinei Graças a Deus Que chegou água, né? Lava aí roupa Porque roupa suja Dentro de uma casa A casa não fica limpando Nunca não Eu acho Aqui fica assim, gente Tem minhas fãs Olha Só vejo assim As duas, olha Não dá para vocês verem? Olha Olha É assim, direto Por aqui Todo mundo em boa Deu para lá Que é isso aí Vai ver Olha Ei, o que foi? Mas Olha Gente, olha a felicidade dela Olha Aguando Vai tomar um bui de chuveiro É beber Olha Vai levar o cabelo Valendo Pois tá bom esse O outro tá parecendo um beijão Então, olha Olha Tão feliz, neguinho Gastou tanta gasolina Nesses dias Ele gastou tanta gasolina Minha gente Tá encher aquela caixa ali de trás Era três viagens Era guinho Quatro viagens Já o bichinho Gastou tanta gasolina Agora tá feliz Gente Agora são meia-noite e vinte e três E agora que eu finalizei Finalizei assim, né Estender essas Porque As brancas já tá aqui, ó Aí essas eu não vou Estender agora não Vai ficar de molho Até secar uma parte dessas Pra mim poder Estender essas Que não tem mais varal, né Olha Deixei aqui cheio Tá vendo como a água tá escura, gente E suja Aí por isso que essa água daqui Também não tá tão limpa Porque a água já está suja, né E aqui tá enchendo Olha Olha como a água tá feia Tá vendo Deixei aqui Ficou Um seco, né E esse Esse tem três lençóis Que dois é de sofá E um é da gente se enrolar Só que eu não vou lavar Porque não tem espaço Encheu Ó Todos limpinhos Graças a Deus Agora Só é esperar Ter paciência, né Pra secar Lixo amanhã É isso, gente Tá vendo Agora eu vou tomar um banho E venho Finalizar o vídeo com vocês Vocês acreditam que Aqui está todo mundo acordado Minha gente Gente, olha a minha situação Ó Toda molhada Porque eu não sei vocês Mas quando eu vou extender roupa Eu coloco aqui Roupa aqui Aí sai espalhando E pra vocês verem Que pegador eu tenho, né E porque ainda Porque mais nunca Eu fui pro Benedito Porque quando eu vou Eu sempre gosto de comprar Ó Que é mais barato Ó O meu balde Eu vou mostrar pra vocês O meu balde Está sequíssimo Até lavar Eu lavei Ó Deixa eu ver um pouco, claro Tá vendo Dá nem pra vocês verem Fiquei muito escuro Ó Ele é quebrado mesmo Porque eu uso ele só Pra botar pegador Que eu tenho um cuidado Muito grande Minha gente Com os meus pegadores Eu não deixo eles No varal Quando eles Na roupa seca Eu ponho tudinho E boto ali Eu não gosto De deixar eles assim Eu tenho sim Aí eu não fui mais Comprar pegador Mas eu estou precisando Comprar de novo Porque eu gosto De deixar Todas as minhas roupas Estendidas E ali Uma quantidade boa, né Porque aqui é muita gente Pra não faltar É tão chato Quando falta pegador, né Mas é isso, gente Eu vou tomar um banho Que eu estou morta E venho finalizar o vídeo Com vocês Ainda tem prata Aqui, panela Que eu não me habilitei Não a lavar Mas é isso, gente Eu venho já Finalizar o vídeo Com vocês É o meu olho Acho que tá travando já Ai, gente Graças a Deus Tomei um banho Lavei as roupas Como vocês viram, né E agora eu vou editar Esse vídeo Pra como for amanhã De 10 horas Eu já liberar ele pra vocês Mas estou cansada Pior que quando eu tô Assim muito cansada Eu não consigo dormir Quando eu ver um dormir Ninguém quer mais Mas eu vou esperar, ó Cabelo todo molhado Daí roupa pingando Meu Deus Amanhã tem que lavar o pobre Mas é isso, gente Esse foi um pouquinho Da minha noite Após 7 dias sem água, né Quase 7 dias sem água Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Até a próxima aí Fiquem com Deus